Oi gente, oi pessoal, então eu voltei aqui em cima na parte do orquidário de cima, tá? Só para mostrar alguns exemplares para vocês do cultivo no Sansão do Campo em alguns toquinhos aqui de hiperoba, de ipê, de grades que o Jaime tem. Olha, olha esse dendobre grosso, bonito, né? Olha que cultivo bom, simples, tá? Brotação maravilhosa, tá? Em sol pleno, que aqui é a parte que fica as pitaias, o rabo de macaco e os dendobres, tudo que é de sol. Olha esse. Oi, Nina! Oi! A Nina ficou aqui comigo para me mostrar alguns exemplares e dar nomes também para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? O quanto que os toquinhos e um cultivo simples, né, dá resultado e resultado bom. Como eu falei, tem gente, né, Nina, eu falei aqui no vídeo que tem gente que mora em lugares que não tem exposição, que não tem garden, que não tem onde comprar, mas que mora, gente, em meia natureza, que da natureza dá para tirar bastante coisas boas, né? Tem comum, por exemplo, até cultivo na brita, vai muito bem, como a Nina estava falando hoje sobre um vídeo de um amigo nosso, que ele mora em Santa Catarina, que ele é na brita pura. Aí a Nina falou, bom, para eles pode, porque lá em Santa Catarina, especificamente lá em Joinville, chove muito. Aqui no verão queima, né, Nina? As pedras esquentam, queima a raiz e estraga a planta. É. Não dá para plantar só na pedra. E aí tem, né, e como eu estou falando para o pessoal que não tem, aí tem a opção dos toquinhos, né, que pode estar plantando os toquinhos. Toquinho de sanção do campo, ó. Maravilhoso. Fazer um coxo, ó. É. Para eles que pegam bem, ó. Tipo uma caminha. É, eu coloquei há pouco tempo, olha como já está. Show. De bola. Olha o outro. Olha aqui o outro, gente. Faz um toquinho, um... Tipo um coxo. Tira um miolo. Aham. Tira um miolo. Coloca uma alça presa embaixo, olha. Legal. É um super vaso, olha. Pronto. Manda o maridão, né? Aqui é toquinho, ó. Tem toquinho de sanção do campo, de IP. Tem o madeiro, já tem umas outras madeiras, que é madeiras de fundo de rio. Aham. Tem caibros, a gente corta de porta. Ali tem um caibro, mostra para eles, olha lá. Para quem? Eu já falei para o pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Pedaço de caibro, olha lá. De telhado. Sim. É. A minha... Eu tenho algumas cateleias, como por exemplo a... Ai, a metistoglose, não caibro. Tipo, essa construção. Madeira de assoalho. Aham. Olha o outro caibro. Mostra como está sendo aqui, olha. Essa carregou de fundo. Deixa eu virar aqui, gente, porque aqui tem uma escada. É. Perigoso. Olha. Um caibro e revestiu em... Nada, né? Só foi funcionando. Não, só amarrou. Só está amarrado no caibro, olha. E ela gostou para caramba, olha. Qual que é ela? É aquela... Essa é a maxilaria telefonia. Maxilaria, aquela que tem um cheirinho de... De coco. De melão ou coco? Não, coco essa. De cheia de coco. Viu, gente? Que show. Fez um arranjo. Isso. E aí tem aqui para suculentas aquela grade, como eu mostrei lá da abertura do vídeo. Olha, que show. Vocês podem estar fazendo isso também. Lequinhos. Lequinhos. A gente tem leque para vender, tem os cachepôs, as grades. Casca de madeira, olha. Viu? Bastante jeito de plantar e simples. Olha, os cachepôs e as madeiras, olha. Os lequinhos. Aqui é a Sansão do Campo, olha. Numa valqueriana. Você viu como está graúdo? Os bubão dela, sabe assim? Os bubão. Olha, o que é esse aqui? É a... Como que é o nome dela? É... Mocialba. Chique, né? Olha a minha pedra da gávea. Mostra para eles verem. Olha a pedra da gávea. Olha lá. No cachepô. Ela está na madeira acoplada no cachepô. Que linda, Nina. Pedra da gávea. Calma. Olha. Linda, né? Deixa eu dar um zoom aqui para o pessoal ver. Ah, ah. Assim. Isso. Linda, né, gente? Linda, linda, né? Você aduba ela com o quê, Nina? Foliar, né? Porque aí não tem nem como... Eu uso nutriflora. Nutrifora. E os mocotes. Olha como que está isso de água, gente. Olha como tem chovido aqui em São Paulo. Olha. Isso aqui o vaso está hiper furado, viu? Aliás, não. Não, não. A Nina está fazendo um truque diferente agora. Fala aí. Eu só furo os lados. Olha. Eu compro esse vaso que saiu agora, olha. Ele não tem furo no fundo, ó. Sim, ó. Então, eu não furo. Eu furo dos lados. Sim. Porque ele sempre tem uma reservinha de água. Aí eu coloco as pedras mais alto que os furos, ó. Tá. Então, a planta não fica molhada, mas ela tem umidade embaixo. Tá. Isso para quem mora em lugares secos, gente. É uma... E essa planta gosta muito. Para a galera do norte, está uma dica boa. Nina, e seu doce? Já apaguei. Ah, tá. Está cheiroso. A Nina está fazendo doce de banana, gente. Já apaguei. Olha, essa planta aqui voou onde? Com a chuva, foi parar longe. Quebrou todo dia. Está toda quebrada. Eu pus um pedacinho aqui, ó. Para vocês, ó. Linda. Amanhã, quando tiver mais tempo, eu vou plantar ela. Tá cheio de pedacinho que eu enfiei por aqui. Legal. Gostei da dica. Você tinha falado mesmo na associação sobre essa dica? Então, aqui, ó. Madeira. Vamos sim. Olha como eles gostam. Estava cheio de flor. Agora já estava caindo tudo. Mas, ó. Legal. Gente, todo tipo de madeira é só cuidar. Lixa a madeira, lava ela bem lavada. Amarra a planta que a planta gosta. A planta gosta de madeira. Ela nasce na madeira, na árvore. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de um... Acho que é um... Um bu... Olha, gente. Um bubo de valqueriano. Eu não sei se é nobílio. É. Quebrou. Quebrou. Eles colocaram aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí. Ai, meu celular está horrível para dar zoom. Está vendo? Está vendo o brotinho aqui, ó? Que fofo. E ele vai que vai. Vai. Ela vai adubando, folhear. Ela está brotando, olha lá. Olha que linda também essa aqui, ó. Essa daí é uma casca de peroba. Essa aqui está... A casquinha de peroba, né? É. Então, quebrou esse bubo, amarrei ele aí. Entendeu, gente? A geminha já está estourando. Vamos dar lá para mostrar uma madeira. Às vezes você vai plantar, não tem raiz, não tem nada, não se fixa. É só prender. Você quer o quê? Mostrar uma madeira lá na frente. Vou dar um rolê por aqui. É. Só madeira aí, ó. Para a gente encerrar o vídeo, porque senão o pessoal fala assim, nossa, que vídeo grande. Estou com preguiça. Gente, não tenha preguiça. É coisas boas. É aprendizado. Aprendizado. Olha que linda aqui, ó. Mais uma peroba aqui. Olha que saúde está essa brotação. Aqui, ó, que eu estou querendo mostrar. Olha essa daqui. Olha essa madeira. Gente, olha isso. Que saúde. Olha, ela está numa madeira. Show. Quem não tem madeira, eu tenho. Nem se vê mais a madeira, né? Não. A madeira sumiu. Olha lá. Deixa eu tentar pegar. É uma madeira de sessão do campo. Pega aqui dentro, ó. Gente, aquela hora lá embaixo foi o som que eu tenho que dar uma abafada. E agora vai vir os trovões. Aqui tem chovido. Olha essa outra acima de você também, Nina. Olha. Vou mostrar essa daqui, ó. Que espetáculo. Olha, gente, a madeira. Está vendo? O que tem que fazer madeira? Molhar até ela enraizar bem, viu? Porque aqui, eu costumo falar, é um pau sem vida. Não é um troco com vida igual na árvore. Aqui não tem vida. Então, você tem que adubar e molhar. Adubar e molhar. Até ela enraizar. Mas olha que lindo. Porque, né, natureza, a natureza faz sua parte. Aqui a gente tem que ajudar, né? Olha os bobinhos ficando velhinhos que tem que tirar. Cortar fora. Nós vamos ver o que que é. Lobata tipo. Ó. Show demais. As duas. E essa aqui que está me chamando? Que linda. Esse amarelo. Olha que fofa. Como diz o Lenino, dá vontade de fazer uma saladinha e comer. É. Dá vontade de fazer uma salada. De tão fofa que são. Olha, olha a dificuldade para pôr no lugar. Tira do lugar e depois não consegue pôr. Aí, ó. Acho o buraco, Nina. Achou. Olha, duas. Uma eu posso vender. Aí, ó. Você vende, Nina? Vendo. Duas, né? Até igual. Por exemplo, essa de baixo aí, desse tipo que está aí, por quanto que você vendia? Vixe. Essa aqui vai nos 300 pau. Mas essa daqui eu não vendo. Essa aqui é a mãe. Tá. Qual que você vende? Venda a filha. A filha venderia por quanto? Ah, tem o que calcular. É muito bobo. Ou faz duas ou vende inteira. Se a pessoa quiser inteira, né? É. E está vindo mais aceleração, gente. Tá. Bom, gente. A gente vai encerrar o vídeo, tá? Para não ficar muito grande. Olha, só mostra essa que está aqui atrás de você. Também que já te mostrei uma vez. Essa graudona aqui, Nina. Olha que fartura, gente. Aquela grossona lá, ó. Olha isso. Ela só acoplou num vaso de plástico. E está aí, ó. Lindona, ó. Olha que saúde. Está na madeira e depois... Olha essa aqui do Sansão do Cão. Olha o tamanho disso, ó. Olha. Também. Isso aqui é uma caneluda. Qual que é ela? É uma pecivaliana? Não. É uma granulosa. Granulosa? É. Olha lá. Que show. Uma granulosa. E agora esse tempinho de chuva, tá vendo, gente? O balanço das plantas? Não sou eu, tá? É o temporal que está vindo. Ah! Que que é isso, Nina? Não, vou mostrar para o pessoal. Meu susto, gente. Olha o tamanho dessa bromélia. É uma bromélia imperial. Olha que show. Não, eu já sabia dela aqui no orquidário. Mas olha isso, gente, ó. Eu já amarrei porque não cabe aqui, ó. Olha isso. E olha como está. Que coisa rica de Deus, né, Nina? Olha isso, gente, olha. E está chovendo, está começando... Está cheio de água aí porque choveu muito, gente, aqui. Olha isso, gente. Está começando chovendo de novo. Olha as flores dela, como é linda. Olha as flores. Espera aí, deixa eu virar aqui, gente. Para vocês verem. Que lindo. Vê se você consegue pegar a flor dela aqui, ó. Aqui tem uma flor que dá para você pegar bem. Dá para me ver aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Dá para pegar bem, ó. Ó. Viu? Dei um zoom aqui. Tem um aí, Nina? Tem uma flor aqui, ó. Deixa eu ver, gente. Deixa eu virar aqui. De pertinho? É. Dá para você pegar muito. Espera aí. Aqui é tudo com muito jeitinho. Ah, não dá lá para... Dá para ver melhor. Não dá para ver melhor lá, gente. Agora vocês viram o espetáculo. Ó, a Nina também coloca assim. Também a gente usa muito assim. De saquinho. E aí vai... É... Torta de mamona. Olha esse bobô filho da Nina que show no toco também. Que aqui já é um pedaço de chachim. Antiguíssimo. Antiguíssimo. Que já a gente não se encontra mais. Não adianta. Raridade. Alguém falou que não podia usar mais e acabou. Olha isso. De novo, ó. A florzinha dela aqui de perto. Bom, gente. É diante dessa majestosa... Olha o vaso. Está aqui tombando. Dessa majestosa... Que eu vou encerrar esse vídeo. Ó, está na árvore de Natal. Espero que vocês gostem. Olha aqui mais um. Que perfeição. Olha que delícia. Eu pus tem 15 dias. Olha. 15 dias. Linda, né, Nina? Linda, 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 linda. Parabéns. Gente, mais uma vez para o pessoal. Eu vou deixar... O Jaime já deixou o endereço. A Nina vai falar novamente. Quem... Assim, a gente está aqui da Associação de São Bernardo do Campo. Tá? Vou deixar o endereço também da Associação na descrição do vídeo. Daqui do Cantinho das Orquídeas. Todas essas dicas que a gente deu para vocês. E toquinhos e diversos modelos. Eles têm aqui, tá? Fácil cultivo. Então, é só vocês... Entrar em contato com a gente. Não vamos estar mandando mais para o correio, não. Porque agora é final de ano. Só mesmo o pessoal aqui de São Paulo, tá? Então, fica a dica, gente. Então, é isso aí, né, Nina? Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tudo bom? Beijão. Fica com Deus. Beijão. Fica com Deus, gente. Se vocês gostaram desse vídeo... Se vocês gostaram desse vídeo aí... Dá uma curtida. Compartilha esse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Que eu vou amar. E obrigado pelos inscritos que estão chegando. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.